E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, É Claro. E hoje eu estou aqui pra testar lançamentos de Mari Maria. Ela lançou blush e iluminador. E eu vim aqui ver se é bom mesmo, se não é bom, como é que funciona, se tem durabilidade. Todo aquele suco, né, gente, de sensibilidade de realidade que o Titia vos dá. Então, estou aqui com a minha caixinha. Ela tá aberta porque eu mostrei pra vocês lá no Instagram que tinha chegado. Mas, fora isso, eu não sei nada. É textura, cor, exatamente como é que é. Só sei pelo que eu vi no aplicativo mesmo. Vamos abrir que eu tenho duas cores de cada. E ver tudo o que é ou o que não é. Todas as promessas. Então, se vocês estão curiosos, vem te seguir. Bom, meu povo, aproximei vocês. A gente vai fazer a pele toda junto, né? Porque a gente vai aplicar tanto na pele molhada quanto na selada. Então, vou começar aqui a preparar com vocês. E olha, olha a minha unha nova de blueberries. Enfim, unhas à parte. Vou começar hidratando a minha pele por motivos óbvios. Ela não tá exatamente hidratada mais depois de fazer a skin, que é lavar o rosto, fazer almoço, lavar o rosto. Estou passando o Serum C10, de Dona Fran. Ó, vou espalhar em tudo aqui já. Mais embaixo dos olhos eu vou aplicar também o hidratante da Amanda Pastore. Esse aqui, ó, que é o Blank Glow Eyes. O foco, foi com Deus. Mas, enfim, vocês sabem qual é. Já usei pra caramba aqui. E eu vou pegar um cado, vou botar no meu dedo assim, ó. E vou tacar ali pau. Que é bom que dá uma disfarçadinha nas olheiras. Além de hidratar, óbvio, e deixar o acabamento muito mais bonito. Obviamente. Não vou passar nenhuma blindagem, nada do tipo. Porque a gente não quer ter, é cheat, trairagem, na hora que a gente tiver vendo a durabilidade do produto. Vou aplicar também o Glow Primer, de Dona Biang. Como a gente não tá testando base, nada disso, não vai ser um problema. Dessa boa coisadas. Deixar ele secar. Pra vir com a base. Estou preparando a minha pele aqui com vocês, pra vocês verem que estou usando produtos que eu gosto, que eu tenho confiança, que eu uso com frequência. Pra gente testar o produto de uma forma real, legal, bacana. E não em cima de uma base que, enfim, eu não uso, que eu não gosto, tudo mais. Eu até ia usar uma base que eu testei recentemente aqui, que é da Miss Rose. E eu gostei muito dela e tenho usado ela bastante já há um tempo. Mas eu quero usar uma que eu uso há mais tempo, que eu também testei aqui. E que eu gostei bastante dela. Eu uso um pouquinho menos ela por conta da cor, que ela é um pouco mais escura do que o meu tom de pele. Mas ela é muito boa. Então funciona e eu vou usar ela. Que é essa aqui, ó, da Rochi. Essa cor que eu comprei foi H2N. Ela é um pouco escura? É um pouco escura. Mas funciona super bem. Quando passa pro pescoço, disfarça bastante. Mas vou botando a base aqui, ó. Sacudindo base, botando ela aqui na mão. Vou pegar o meu pincel de Mari Saad, que tá limpo, não tá? Mas é isso. Já vou passar aqui em todo o meu rosto. Inclusive nas minhas olheiras. Todo acabamento que eu posso. Com bastante cobertura. Daquele jeitão. Porque... Ah, vocês sabem, gente. Eu não vou vir aqui fazer uma pele... Ah, eu vou fazer levinha aqui. Testar o produto. Porque eu não uso assim, né? Quer dizer, eu até uso no meu dia a dia, muitas vezes, uma pele mais leve. Mas eu tenho o maior costume de usar meu rebocão. Então, ficaremos com o nosso rebocassos aqui. Vou vir com a minha esponja aqui, tá? O quê? Suja dessa base e também de corretivo que eu usei ontem. Deixa eu terminar de dar o acabamento. E olha, gente. Eu tava sem brinco esses dias. Agora, ó. Botei. Voltei a Letícia de sempre, graças a Deus. Vocês perguntam sempre. Ah, você dorme com isso tudo? Sim, eu durmo com isso tudo, gente. Eu não tenho paciência. Se eu for tirar tudo pra botar de novo de manhã, eu não vou fazer. Ó, vou usar o Skin Plush. Eu tirei o medidor dele. Pra gente já fazer aqui essa parte de iluminação, né? Nem que precise de muita cobertura. Mas eu gosto dessa iluminada, né? Menina, e assim, estou ansiosa. Porque toda hora tem um negócio. Ah, Bruna Tavares e Mari Maria vão fazer uma parceria. Uma coleção em conjunto. Tô curiosa. Estou bem curiosa. Vou passar aqui assim também, ó. Um pouquinho. Pra gente já dar um destaquezinho. Talvez nem precise de contorno, será? Vamos descobrir agora. Vou dar essa espalhadinha aqui, ó. Que a gente já dá uma regulada maior com o meu tom de pele, né, gente? Queixinho. Arraio de nariz. Bigodinho. Testa. Tudo aquele jeitão, gente. De sempre. Vou terminar aqui. Só um segundinho. Bom, pronto, gente. Ó, essa parte da pele tá finalizada. Acho que eu não vou nem fazer contorno por enquanto. Porque, como eu passei o corretivo mais claro aqui, a própria base já deu um contorninho natural. Então, vamos agora abrir a caixa de Mari Maria, que por dentro é assim. Super bonita. E pegar os produtos, né? Todos eles, obviamente, na identidade do Jeanser Glow, que foi a mudança e tal da marca, que eu achei muito linda. Acho que combinou muito com a marca, muito com a Mari Maria. Mas eu já falei isso, inclusive, acho que no lançamento das paletas dela. Vamos primeiro no blush, que se chama Sunny Cheeks. Eles são assim, ó, nessa caixinha aqui, quadradinha, pequenininho. Ele diz que o blush Sunny Cheeks Mari Maria Makeup possui acabamento mate e cintilante. Massas do rosto coradas e vibrantes dão vida à maquiagem e deixam um toque saudável e charmoso. Fórmula suave e fácil de espalhar. Possui alta pigmentação e cores fantásticas. Adere suavemente à pele, proporcionando um acabamento natural que dura o dia todo. Eu não sei se eu entendo exatamente essa questão de ser suave, mas com alta pigmentação. Porque, normalmente, pra mim, é uma coisa ou outra. Porque ou ele é suave, que você aplica e vai, né, aumentando. E acho que pelo que eu vi ela aplicando, era mais ou menos isso. Você vai construindo, né, as camadas. Ou ele é com alta pigmentação, né? Mas tá tudo certo. Ó, eu comprei a cor Dusty, que acho que foi uma das coisas que me deixou mais curiosas. Porque ela era meio marronzinha, sabe? Nossa, que embalagem linda. Mas é pesadinha, não é aquela coisa com cara de barato, né? E, assim, vou te falar. Não acho a marca da Mari Maria, dentro das marcas da blogueira, uma marca cara. Tem, assim, sempre esse cuidado com a embalagem. Ainda mais depois dessa repaginação. Ah, ele abre completamente, assim. É uma coisa que eu gosto também, não fica aquela coisa caindo. Essa é a Dusty, que é essa mais marronzinha. Deixa eu passar o dedo. Ela transfere, assim, um pouco mais bronzerzinha, marrom. Mas, pelo que eu tinha visto a Mari Maria falar, ela fica um pouco mais rosada na pele. Vamos ver. E a outra cor que eu tenho foi a Flash, que é mais rosa. Eu gostei muito que aqui, ó, onde vem indicando a cor, ela vem com a cor do produto. Tá vendo, ó? A Flash é assim. É um rosa bem chiclete, bem Barbie, bem vibrante. Ela é completamente mate. A Dusty, eu tenho uma leve impressão de que ela tem uma cintilância muito sutil. Mas não sei se é o caso, tá, gente? Mas pareceu, assim. Porque olhando as duas, assim, elas são levemente diferentes nesse sentido de uma parecer leve. E é leve mesmo. É uma cintilância muito, muito sutil. Vou pegar aqui o meu pincel. Vou tirar qualquer resto de produto dele. Deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho pra limpar. Ah, tem aqui. Pra gente aplicar sem interferência. Pronto, tirei todo o excesso. Vou pegar primeiro a Dusty. Vou pegar aqui, assim, desse lado do pincel. Pra mim, vem uma quantidade legal no pincel. Vou aplicar mais pra aqui primeiro. Ela fica um pouco mais quente, sim, na pele. Ó, você consegue ver que tem uma tonalidade de blush ali. Mas é um blush mais amarronzado, como a própria embalagem mostra mesmo. Mas na pele, ele tem realmente esse impacto um pouco mais quente, levemente bronzeado, do que na embalagem. Que ele parece realmente um marrom mais frio, né? Vou pegar a Flash, ó, também vem bastante no pincel. E vou aplicar desse lado. Depois eu dou uma misturadinha, gente. Mas vou aplicar ele aqui, ó. Ele é mais suave. Senti que aplicou bem pouquinho. Vou pegar mais dele agora, pra gente aplicar, ver se ele vai construir. Minha base não tá abrindo, tá esfumando bem. Mas eu senti que mesmo pegando bastante numa primeira vez, ele aplica bem pouquinho. Então é realmente o tipo de produto que você precisa ir construindo, se você quiser um blush mais fortão. Que é o meu caso. Mas, ó, ele super, super constrói. Dá a primeira aplicação pra é? Ele tá super mais rosa. E aí aqui, ó, você vê realmente uma diferença como esse fica mais bronzeado, mais alaranjado. Tem uma leve cintilança que esse aqui não tem. Vou pegar o Dusty, vou aplicar aqui assim, ó, mais pra baixo aqui. E vou aplicar o Flash do outro lado. Porque ele vai funcionar quase como um contorno mais quente pra mim. Vou aplicar o Flash aqui. Tá vendo que numa primeira aplicação ele é mais sutil? Isso assim, eu estou com a pele molhada, né? Sinceramente, eu amei essa mistura, tá? Quando você aplica o Dust primeiro e o Flash depois, nossa, fica uma mistura muito bonita. Mais do que assim, tá vendo? Tá parecido, mas fica mais bonito quando você aplica o Flash depois. Foi uma impressão, mas assim. Não podemos falar de formulação, porque realmente esfumou muito bem. É um tipo de produto que traz realmente uma super versatilidade. Porque você consegue ter essa questão de aplicar menos ou aplicar mais. Gostei muito que tem várias cores, mas essas duas cores são super diferentes. Então assim, você de cara já vê que tem pra vários estilos, entendeu? Além de você conseguir construir e aplicar em vários tons de pele. Vamos agora pro iluminador. Aqui diz que é nova fórmula. Ou seja, é como se fosse o iluminador antigo. Só que, obviamente, com uma formulação nova. Então, vamos abrir aqui. De novo, ele tem o adesivinho aqui, ó, gente. Que indica a cor do produto. A embalagem é a mesma do blush, tá vendo? Vou abrir primeiro o Aurora, que é rosa. Ele é assim. Nossa, lindo. Ele parece o espelho puro, né, gente? Ele não tem aquela fórmula meio pudimzinho, não. Tá? Ele é bem pó mesmo. Tô com um pouco de medo dele ser escuro pro meu tom de pele. Ah, olha que bonitinho. Não tinha visto isso. Dentro da embalagem, ele tem escrito aqui, ó, Seja o que te inspira. Bonitinho. Gosto muito quando tem essas mensagens escondidas assim, acho fofinho. A outra cor que eu comprei foi a Glyster. Ela é assim, mais pra um dourado. Talvez essa aqui fique um pouco escura pra mim. Não sei. Tem um reflexo super, super lindo. Vou botar os dois aqui no dedo pra vocês verem. Ó, é bem diferente. O que eu acho bem legal, porque como eu falei, você consegue atingir pessoas que querem tipos de sombra diferentes. Vou aplicar um de cada lado, e depois a gente faz uma misturinha, tá? Vou limpar aqui o meu pincel. Eu vou vir primeiro com o rosa. Olha, vem bastante no pincel. Claramente, você não precisa pegar muito. Mas agora que eu já peguei, vou tirar mais assim. Gente, ao contrário do blush, esse aqui não é construível, não. Você aplicou, ele é chablauzeira. Inclusive, esse daqui em cima desse blush rosa, deve ficar a coisa mais linda. Fazer uma misturinha pro blush ficar cintilante, né? Bem cintilante. De lado, ele brilha muito. De frente, eu vejo a nuance rosada. Mas eu também tô com um blush bem rosa, o que disfarça. Talvez se eu tivesse só com o outro blush, não fosse disfarçar tanto, tá? Vou pegar agora o dourado, e vou aplicar desse lado aqui pra gente ver. Aplica um porrolhão, mas aplica bem menos do que o rosa. Eu achei que esse aqui, você consegue aplicar ele de uma forma mais sutil. Por isso que eu tô construindo, já peguei mais. De novo, aplica super bem. Eu não li, né, o que ele fala sobre o blush, sobre o iluminador. Aqui o que ele diz é, o iluminador compacto de Vine Glow Mari Maria Makeup possui em sua fórmula pérolas ultra-finas e iluminadoras, realçando o glow natural, espalha facilmente e adere perfeitamente à pele, conquistando o acabamento iluminado. Gostei muito dessa cor também, achei que fosse ficar escura no meu tom de pele, mas não fica não. De frente, de novo, como eu falei, você vê um pouco da cor, e aqui, como ele é dourado, você vê um pouquinho dessa nuance mais dourada. Na minha opinião, ele combina mais com o Dusty, e esse aqui rosa com o Flash. Eu vou ficar com um de cada lado mesmo pra gente poder ver, e vou passar o rosa no centro do rosto, pode ser, né? Agora, ele realmente não é daquele que você consegue fazer Ai, que suave, que gata garota, tá? Não, ele é iluminador porradão. Vou misturar, gente, vou botar um pouquinho do dourado também. Vai ficar meio rosê. Porque o rosa no centro do meu rosto ficou um pouquinho escuro pra mim. O dourado eu já não achei que ficou, não. Mas o rosa, ó, quando eu viro de lado assim, vocês conseguem ver que ele fica escuro, tá vendo? Você vê mais esse tom do rosa mesmo. O Aurora que eu tenho, que é em pó, que ele é solto, em pó solto, no caso, ele é bem mais claro, ele é um rosa mais claro, mais prateado, assim. Esse é bem rosa, rosa, rosa. Vou selar aqui o meu rosto, vou usar o meu pozinho da LF Pro. Eu poderia usar o da Mari Maria? Poderia, mas eu não quero levantar pra pegar. Até porque tá acabando, e vocês sabem que eu sou chata. Quando tá acabando, eu começo a usar pouco as coisas. Já vou pegar essa esponjinha mesmo, e vou dar o acabamento que é necessário para nós. Não fiz o Rudolph. Vou fazer agora. Vou usar bem o rosão mesmo, porque, né, vocês sabem, vocês me conhecem. Vou estar aqui com o pozinho. E aí eu vou pegar outro pra gente fazer o resto do rosto, que tá aqui também, que é o de Face Beautiful, que eu tenho usado bastante. Já vou dar a facidinha. Cara de balão. Vê lá, que nariz. Tudo que a gente precisa selar, né, gente? Agora eu tô bem impactada com o quão bem esfumado tá isso aqui. Tanto o blush, quanto o iluminador, eles esfumam realmente muito bem. O blush é ainda melhor do que o iluminador, sinceramente. Mas... Estão muito bonitos. Tava bem curiosa pra esse lançamento. Eu já tinha visto alguns spoilers, né, da Mari Maria falando deles e tal. Acho que foi até o Diuk também mostrando. Assim, realmente achei bem bonito e eu tava bem curiosa. E não tá me decepcionando até agora. Óbvio que a gente vai ver a durabilidade. Não adianta nada. O negócio tá bonito agora, chegar no final do dia. E a gente tá uma pataquada. Você não entende nada. Mas enfim, vou deixar isso aqui fazer um efeitinho. Dois, três minutinhos, aquela coisa. E eu volto pra gente tirar tudo. Vambora tirar tudo isso daqui, gente. Já deixei até mais tempo do que deveria. E aí vou vir com... Ah, gente, que grande novidade. O pó da Shiglen. Então vou vir com ele aqui. Já consigo ver claramente quanto esse blush e esse iluminador estão aparecendo. Mesmo embaixo de todo esse pó que eu passo, tá? Chocada sim, porque normalmente aparece, mas fica muito, muito mais sutil. Mas vocês estão vendo como tá aparecendo? Inclusive, o iluminador rosa mais do que o dourado. Mas como eu disse, eu senti o dourado mais sutil também do que o rosa. Então, muito provavelmente é isso mesmo. Que não é problema nenhum, não. É só um comentário. Porque os produtos podem ser diferentes. O toque é bem igual, mas eu senti na aplicação que o dourado ele é mais sutil. Ele fica uma aparência mais sutil na pele mesmo, tá? Do que o rosa. Vou pegar aqui, ó. só pra gente fazer a olheira, que não tem nada a ver com isso, mas não é por isso que eu vou ficar com a pele mal acabada. Vamos lá, vamos reaplicar. Eu vou aplicar do jeito que eu tinha gostado na pele molhada, né? Os blushes. Vou vir primeiro com o Dusty. Vamos ver como é que ele aplica na pele selada, se é a mesma coisa, se ele vai continuar construindo ou se ele vai ser hiperpigmentado. Óbvio que vocês conseguem ver o produto aqui ainda, mas, né? A gente consegue saber. Olha, gente, aplicou. Pouquinho mais pigmentado do que na pele molhada, mas mais ou menos da mesma forma. A questão de esfumar, de novo, esfumou super bem, ficou super bonito, não tivemos nenhum problema de percurso. Na pele selada, como, obviamente, já é de se esperar, esfumou mais rápido, esfumou melhor, porque é normal, a gente não tem nenhum tipo de grudinho, né? A pele tá super sedosa, funciona muito bem. E aí, agora, eu vou vir com a cor flash aqui em cima pra gente ver. Ó, de novo, a gente consegue aplicar de uma forma suave, mas achei que pigmentou um pouco mais do que na pele molhada, tá? Mas óbvio que também a gente tava com o blush embaixo, então pode dar essa impressão, né? Embaixo de todo o pó. E, de novo, você super consegue construir. Ó, tá vendo no meu nariz como ele aparece um pouco mais do que quando eu apliquei na pele molhada? Muito bonito também, gente. De qualquer forma, estou aqui arregaçando no blush porque eu gosto. De novo, vou aplicar o Aurora desse lado aqui. Vamos ver como é que ele vai funcionar na pele selada. Ok, muito pigmentado também na pele selada. E eu sinto que quanto mais eu venho esfumando e friccionando esse produto, mais ele mostra tipo um brilho meio prateado, sabe? Mas, de novo, esfumou bem e rende, tá, gente? Você não precisa pegar muito, não. Eu peguei bastante, estou aqui esfumando ele até agora porque ele vai rendendo. Tipo, você vai passando e ele vai indo com Deus. Vou vir agora com o dourado desse lado aqui. Ó, tá vendo? Numa primeira aplicação até o dourado mesmo ele fica mais amarelo. E aí eu venho aqui, ó, friccionando, friccionando assim, ó, e ele vai mostrando um brilho a mais, sabe? Como se ele fosse ativando mais o brilho. Eu gosto bastante disso, tá? Porque você consegue ter, de novo, o que eu gosto muito de falar, que é a versatilidade. De novo, você consegue de frente ver, sim, o rosa não tanto porque eu apliquei em cima de um blush bem rosa, mas o dourado você consegue de frente ver a corzinha dele aqui. Eu tô olhando pro espelho que tá bem aqui na minha frente, ó, pra poder ver isso pra vocês. Eu vou aplicar aqui no centro do rosto. Não tô pegando muito, não, porque ele vai com Deus, tá? E vou misturar com dourado igual eu fiz na pele molhada. De novo, quando eu viro assim, eu vejo o rosa marcando um pouco mais, mostrando mais a cor, o que quer dizer que muito provavelmente ele é um pouco escuro pro meu tom de pele, tipo, às vezes na bochecha, não. mais no centro do rosto é coisas que acontecem, mas foram as cores que eu comprei. Não tem nada a ver com a qualidade do produto isso. Se ele fosse super clarinho e ainda assim manchasse, aí era um problema. Mas você vê que ele não é um rosa super clarinho, tá vendo? Ele é um rosa um pouco mais escuro, como eu falei, diferente do produto em pó. Vou voltar aqui com o pincelzinho do blush, só que eu gosto. Mas, ó, tá bem bonito. Eu vou fazer um contorninho aqui no meu nariz, porque eu não passei, né? Ó, vou passar só aqui. Tô usando o Lovely Bear da SP Colors, tá? E assim, é legal usar esses produtos, porque assim, a gente consegue ver a diferença mesmo, por exemplo, da tonalidade do blush, que é bem mais quente, amarronzado, meio alaranjado quando aplica. Pra esse contorno, né, gente? Que o contorno é bem mais... Normalmente, o contorno é um pouco mais frio. Esse blush tem uma cara mais bronzeada. Vou voltar com o blushzinho aqui, ó. Eu passei o contorno em cima. Vou aproveitar, gente. Eu vou aplicar aqui no olho pra gente ver. Óbvio que eu não vou estar testando o produto em si. Nos olhos, porque a gente tá falando de blush iluminador, mas não quer dizer que não dê pra aplicar. Vou vir com o Dust. Tá vendo como ele é alaranjadinho? Tem um toque bronzeado mesmo, sabe? Aquele tipo de blush pra te deixar bronzeadinha. Fica um pouco mais natural do que o rosão que eu apliquei, né? Vou fazer logo os dois lados juntos. Isso aqui, gente, que a gente já tá aqui, né? Não me custa nada fazer rapidinho. Tô aplicando com o pincel bem grandão porque eu quero que ele fique bem esfumadão. Isso é uma ótima dica pra quando a gente quer fazer um olho rápido, tá vendo? Vou vir com o pincel de esfumar, vou pegar o rosa aqui, ó, e vou aplicar ele aqui pra dentro. Pra gente poder aplicar, já sabe, né? Iluminador rosa. A gente, inclusive, de novo, esfumando super bem os blushes entre si. Como já tinha esfumado na bochecha, esperávamos que, obviamente, esfumasse bem aqui. Mas a gente nunca sabe. E aí, vou vir com o rosa aqui no outro lado do pincel. Vou vir com o dedo. Vamos ver como é que ele aplica com o dedo aqui. Coisa linda! Nossa, não sei muito também da aplicação dele com o dedo. Já esperava que fosse ficar lindo, né? Mas nunca se sabe o que pode acontecer. Vou vir com o douradinho e vou fazer o cantinho interno. Talvez um pouco escuro pro meu canto interno. Não sei se eu gostei muito aqui. Não, vou voltar com o rosinho e vou aplicar por cima. Que aí vai dar uma nuance diferente porque tá em cima do dourado, né, gente? Mas vai ficar mais rosado. Vou pegar o restinho e tacar pra cá. E é isso. Vou dar uma penteada na minha sobacelha, sobacheila. E vou terminar essa maquiagem rapidinho, gente. Vou passar uma máscara de cílio, vou passar um batonzinho aqui e eu volto pra gente falar mais umas coisinhas antes de... Entendeu? Galera, terminei aqui a maquiagem, né? Passei um batonzinho. Pra quem quiser saber, foi esse microplump da Eudora Glam na cor Avelã, magnífico, que é realmente muito lindo. Passei o gloss também em cima. Agora, né, é a hora que a gente fica aí horas a fio pra ver a durabilidade desses produtos, se eles vão estar lindos depois de horas ou se vai se esvaindo ao ponto de a gente não encontrá-los mais na face. Temos que saber isso tudo. Agora são 15h26, então vou passar aí umas 8h pelo menos com eles no rosto e eu volto com muito close pra vocês verem. Vou fazer também um take aí agora assim que sair daqui do escritório todo fechado na luz do dia que a gente sabe que ela tem um requinte de crueldade às vezes. Vou fazer pra gente ver como é que tá, se a textura tá bonita, se o esfumado tá tão bonito na luz natural quanto aqui e é isso, gente. Ó, vou uma volta daqui a pouco. Cheguei, cheguei, meu povo. São exatamente 23h42 e eu estou aqui gravando pra vocês. Já lanchei com a minha mãe, já vivi meu dia aí, estou testando, estou aqui pra gente falar desses lançamentos de Mari Maria. O blush é um lançamento mesmo. Os iluminadores aqui fala que é nova fórmula, então acredito eu que é uma nova fórmula dos iluminadores que já tinham e obviamente uma repaginação das embalagens. Como já falei pra vocês, eu achei essa embalagem coisa mais linda. Eu acho que foi uma coisa muito certeira ela apostar no laranja que tem tudo a ver com ela porque ela é ruiva. Não é aquela embalagem de acrílico levezona, cagada, enfim. Achei ela muito, muito bonita, muito claçuda. Apesar de ser um laranja neon, achei ela bem claçuda. E vamos dar aquele apanhadão, mas já vou pedir pra vocês encarecidamente deixar o like, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho que me ajuda demais, isso ajuda muito na divulgação. Me diz aí o que vocês acharam dessa repaginação, o que vocês acharam desse lançamento, vocês acharam legal, é mais do mesmo, já comenta aí que eu quero saber, vou responder todos vocês. Vamos pro apanhadão. Aplicação, gente, achei que os dois blushes funcionaram da mesma maneira, muito bons assim na aplicação. Você aplica ele, ele vem mais suave e você consegue ir construindo pra deixar mais pigmentado, mais forte. o que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu entendi aí a questão dele ser... Minha gata está meando, olha, ensurdecendo é a palavra que está acontecendo. Mas enfim, eu entendi de fato o que ele queria dizer com suave e alta pigmentação, porque ele tem uma aplicação suave, ele esfuma muito facilmente, tanto na base molhada quanto na base selada já. Então isso foi bem legal. Achei que funcionou mais ou menos da mesma forma assim, você aplica ele de uma forma que vai construindo. E isso é uma coisa muito legal de produto, porque traz versatilidade, né? Que eu gosto bastante. Que é aquela coisa, você consegue usar ele numa maquiagem mais naturalzinha, mais basiquinha. E também consegue usar numa montação, o que é bem legal. As cores são bem diferentes das duas que eu comprei. E eu gostei muito, tanto da escolha que eu fiz, quanto das cores em si. Porque uma é esse bem rosão, que obviamente é zero natural, mas você consegue aplicar pouco e deixar mais sutil. E essa daqui é uma vibe bem mais natural, deixa uma coisa meio bronze, ficar alaranjadinho, mais quente. Gostei bastante. Dependendo do tom de pele, até deve dar pra usar como bronze, ele não como blush. Mas enfim, de qualquer maneira, achei que funcionaram super bem na aplicação. Os iluminadores, eles têm a mesma textura, mas eu achei que a performance deles é diferente. O rosa, ele pigmenta muito e fica espelhadaço, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Enquanto esse daqui, ele aplica mais suave e aí você vai dando essa construída nele. Eu senti também, né, que quanto mais você fricciona, mais ele vai ficando espelhado. Mas esse aqui é mais pigmentado de cara do que esse daqui. Então são estilos diferentes, tá? Mas de qualquer maneira, a aplicação foi super de boa, esfumou super bem, a cor é super legal. Achei os dois levemente escuros pra mim, o rosa um pouco mais, mas assim, ficou legal. De frente, você vê o fundo de cor dele, não é uma coisa que fica completamente sem aparecer. Mas assim, ficou bonito, ficou mesclado, não ficou aquela coisa de manchado, tá? Existe essa diferença de um produto que quando você vira de frente parece que tem uma mancha e o produto que você só vê um pouco do fundo de cor, mas tá mesclado ali na pele. Essa foi a aplicação, né, de todos os produtos, o apanhadão. Vamos agora para a durabilidade. Tenho muitas coisas pra falar, muitos closes para mostrar. Eu fiz o take na luz do dia, que como eu já falei, ela pode ter um negócio de requinte de crueldade. E mostrar texturas, às vezes, que não aparecem nessa luz toda, porque dá uma enganada. Mas mesmo na luz do dia, não achei que isso aconteceu. Achei que ficou bem bonito, tava bem vibrante ainda, tanto os blushes, quanto o iluminador. Não vi problema na luz do dia. Vamos agora para as coisas de durabilidade. Vamos lá. Os blushes, eu vejo as duas cores ainda, mais o rosa do que o que é mais escuro, mas porque eu passei o rosa por cima dele também. Mas eu vejo as duas cores deles, bem esfumado, bem bonito, consigo super ver. O iluminador dourado, eu vejo nessa luz. Mas, eu fiz um take na luz do banheiro, e assim, eu sinceramente, não tava vendo. Pra mim, ele tava ali, ué, cadê onde foi parar? O que aconteceu aqui? Achei bem isso. Você vê que ele tá ali, mas ele tá muito mais sutil. Nessa luz, ele tá aparecendo muito. Fora dela, eu achei que ele tá meio apagado, eu achei que ele foi meio que se esvaindo ali. Mas nessa luz, eu vejo bastante. Do outro lado, o blush está da mesma forma. Maravilhoso, você vê as duas cores, ainda bem esfumados também. Não foi separando, não foi ficando cagado, não foi ficando esquisito. E assim, bem vibrantes, né? Você, óbvio, a pele sempre vai absorver um pouco, isso é super normal, mas ele aplicou muito, muito bem. O iluminador rosa, ele tá absurdo ainda. Não é só nessa luz, ele tá bem aparente ainda, bem brilhoso. Você vê bem esse espelhado dele até agora, tá? Gostei bastante de como tá. E vou mostrar pra vocês aí, na luz do banheiro, como ele ainda tá aparente, ao contrário do dourado, que ficou ali, meio o EKD. Esse aqui não, esse aqui, ele tá aqui, ele veio para o game, de fato. Então assim, ele realmente tem uma durabilidade muito maior do que o dourado. Eu já tinha achado que na aplicação ele ficou mais vibrante do que o dourado. Os dois blushes são incríveis, imagino que os outros sejam também. Mas eu gostei muito dessas cores, eu escolhi elas exatamente pela diferença que elas tinham, sabe? De um ser bem mais vibrante, o outro ser bem mais natural, essa coisa mais amarronzada, bronzeada, até porque eu fiquei achando que talvez em mim ele não fosse funcionar como blush, mas funcionou muito bem. O iluminador dourado foi o que eu achei mais, mais ou menos assim, achei que não teve tanta durabilidade, mas os outros três são muito incríveis, muito bons. Adorei esse lançamento, como já falei, eu amei essa embalagem, Mari Maria acertou muita coisa. Tirando o dourado, que é a cor Glister, as outras super incríveis, funcionaram muito bem. Talvez eu compraria uma cor de iluminador mais clara para o meu tom de pele, mas ali no site eu achei que essas funcionassem, então eu acabei comprando essas, tá bom? Não são os produtos mais baratinhos, mas também não acham eles super caros, eu acho que a Mari Maria tem um preço super justo para produtos de bastante qualidade que ela tem, então vale bastante a pena, sabe? Me conta aí nos comentários se você estava querendo investir neles mesmo, ou se não, se para vocês falarem, ah, mais do mesmo, não sei, né? Eu quero saber de vocês. Já me conta aí também o que vocês querem que eu teste, eu tenho mais lançamento de Camila Loures para testar, e lançamento de Frederica também, que são os lápis coloridos, então vamos testar tudo juntinhos aqui, já me diz qual vocês querem ver primeiro, e qualquer outra marca que vocês querem ver por aqui, e agora, gente, eu vou me, que já são quase o quê? Meia noite, estou aqui ó, de blá, 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 falando, mas pelo menos espero que tenha ajudado vocês, me segue aqui ó, nas redes sociais também, já vou deixar aqui, que é bom avisar que eu trabalho aqui, lá e lá e aqui, com conteúdos diferentes, e eu volto no próximo vídeo. Beijo!